Nessa hora eu nem imagino que música cantar, mas talvez valha a pena cantar. A primeira, 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 primeira que é o compulso. Composição mesmo, esta aqui foi a primeira. E muito interessante, a primeira música que Deus me deu a graça de compor foi uma música de louvor. O céu, a terra, o mar, que louvam o Senhor, que louvam a flor, o fruto, o pão, que louvam o Senhor. Você sabe que eu erro letra até não querer mais, né? Acho que não tem uma vez que eu canto uma música, música minha, eu acabo esquecendo a letra. Vamos gostar de novo. O céu, a terra, o mar, que louvam o Senhor, que louvam a flor, o fruto, o pão. Te louvam o Senhor, te louvam o Senhor. Te louvam o Senhor, os carros que cortam as ruas, te louvam o Senhor. Te louvam os prédios que rasgam o azul, te louvam o Senhor, te louvam o Senhor. Vamos fazer com vozes esse pedaço no mundo. De um mundo de grande, de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Te louvam o Senhor, te louvam o Senhor, te louvam o leito do pobre, do doente, te louvam o Senhor. Te louvam o Senhor, te louvam o Senhor, te louvam o Senhor. Todo mundo. Vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. A dor, o pranto, a morte, te louvam o Senhor, te louvam o Senhor. O quanto, o quanto, o amor, te louvam o Senhor, te louvam o Senhor. Canta comigo isso. A dor, o pranto, a morte, te louvam o Senhor, te louvam o riso, o canto, o amor. Vamos lá. A dor, o pranto, a morte, te louvam o Senhor, te louvam o Senhor, te louvam o rio, o canto, o amor. Te louvam o Senhor, te louvam o Senhor. Bonito agora, com várias vozes. O amor no vibrante de glória e louvor, de um euno que diz gratidão ao seu Criador. Ao seu Criador. Muitas vozes, vamos lá. Ao seu Criador. O amor no vibrante de glória e louvor, de um euno que diz gratidão ao seu Criador. O amor no vibrante de glória e louvor, de um euno que diz gratidão ao seu Criador. O que nós cantamos, o jeito de nós cantarmos, diz-se da coisa, né? A gente erra. O padre, que é o compositor da música, erra, a gente para, tem que voltar, tem que corrigir. Não sai como deve ser. Nós cantamos. Nós cantamos. Nós cantamos. E cantamos bonito, né? É gostoso cantar, não é verdade? Mais ainda, é gostoso cantar juntos. Eu vejo que a nossa vida é assim. Sabe, gente? Não dá para cantar uma canção nova logo certo. Eu acho que aquele que pensa que sempre é certo não vai muito longe, não. São aqueles que sabem, que se enganam, que erram, que erram a letra, que erram a melodia, que tem que voltar atrás. Esses é que vão longe. Me parece que cada vez que a gente para, vê que errou e retoma, vai mais longe. Cada vez que a gente vê que errou um com o outro, e para, se reconcilia, retoma, a gente pisa no trampolim e se atira muito mais alto. Aqueles que pensam que nunca erram, infelizmente, não vão muito longe. Somente aqueles que têm consciência de que erram, que erram várias vezes, assumem o que erram, mas não querem permanecer no erro, esses vão muito longe. E eu digo mais ainda para nós. Vamos desterrar do nosso meio todo e qualquer negativismo.